Vamos conversar um pouco sobre medição de umidade. A medição de umidade nos ambientes industriais é uma das coisas mais complexas e mais importantes dentro do processo. Principalmente porque em secadores, onde se trabalha com medições muito baixas de umidade, pode ocorrer problemas por conta de velocidade de indicação, velocidade de percepção e, principalmente, confiabilidade de resultados. Assim, a COSA apresenta sua linha de analisadores com um diferencial tecnológico. Existem várias, várias tecnologias para se medir umidade. Dentre elas, a gente vai destacar o óxido de alumínio, que já foi muito discutido e muito criticado. Então, a COSA trouxe a solução com a tecnologia de filme hiperfino. Esta tecnologia traz para o sensor da COSA velocidade de resposta, principalmente na velocidade de dessorção de umidade. Traz este diferencial de velocidade e o diferencial de sensibilidade. Neste momento, nós vamos fazer uma pequena demonstração da velocidade da medição do sensor da COSA. Aqui nós temos uma bancada onde nós montamos um sensor nosso com tecnologia HTF. Ele está aqui montado, recebendo ar super seco. Então, nós estamos aqui com menos 100 graus de dewpoint. Nós vamos contaminar esse ar e vamos ver a velocidade, tanto de a dissorção, como de dessorção do equipamento da COSA. Esse é o grande diferencial tecnológico. Porque enquanto os outros sensores convencionais de óxido de alumínio levariam 6, 7 horas para estabilizar sua medição, os sensores da COSA estabilizam em poucos minutos. Nós partimos com menos 85, nesse momento nós já estamos vendo que o ar está sendo contaminado, porque a umidade está subindo com a velocidade muito grande. Já chegamos a menos 48, menos 46, já podemos voltar e alinhar o ar seco. E seria mesmo a simulação de um reator saindo da regeneração. Ok? Como vocês podem perceber, o valor de umidade já está caindo. Essa aí é a grande vantagem do analisador da COSA e dessa tecnologia de filme hiperfino. Enquanto um sensor convencional ele leva muito tempo para começar a perceber a dessorção, o nosso equipamento ele consegue perceber que está havendo dessorção do ambiente extremamente rápido. Já estamos com a umidade em menos 64, 5 ppm e dentro de poucos instantes nós já vamos ter condições de voltar a operar o secador ou o equipamento crítico que necessite medir umidade baixa. E a indicação já está em 2.58 ppm e menos 70 graus de deal point. Ou seja, no passado quando você tinha equipamentos com óxido de alumínio convencional, era impossível você ter velocidades como essa. Principalmente pelo fato de você ter medições muito baixas que requeriam a velocidade de dessorção extremamente alta. Coisa que no sensor convencional não acontece. Mas com a tecnologia de filme hiperfino, HTF, desenvolvida pela COSA, patenteada pela COSA, você consegue ver que em 2 minutos nós já temos indicações próximas de 1 ppm. Estamos com 1.6 ppm. E já estamos com indicações bem próximas de 1 ppm. 1.3 ppm menos 74.8 graus Celsius de deal point. Esse momento de 1.2, 1.1 seria o momento mais crítico para os sensores de óxido de alumínio convencionais. Porque principalmente por conta da baixa sensibilidade desses equipamentos antigos, você não conseguiria tanta velocidade, principalmente nessa região próxima e abaixo de 1 ppm. Já estamos chegando a 1 ppm, agora 0.9 ppm de medição. Ou seja, já estamos na região de medição de umidades extremamente baixas, com uma velocidade nunca antes vista. Já estamos com umidades abaixo de 1 ppm, agora mesmo 0.78. Isso no passado, fatos reais de sensores de óxido de alumínio, chegando a esse valor com 22, 24 horas de inserção em ambiente seco. E a gente consegue estabilização em menos de 10 minutos de medição. Agora chegamos já a indicações de 0.6. Essa indicação já é uma região de operação para secadores de gás em operação normal. No caso do sensor da COSA, agora seria um período pequeno de estabilização e nós conseguiríamos medições bem abaixo de 0.5. Como agora com 6 minutos e meio de teste, nós já estamos com indicações em 0.56. Já menos 83 graus de dew point e 0.31 de concentração de água, 0.31 ppm. Já estamos com indicações abaixo de 0.3. Aí seria o regime de operação normal do secador e agora seria para o operador apenas acompanhar a campanha, vendo a subida da umidade de uma maneira correta, precisa e veloz, caso haja contaminação no seu secador. E aí a gente pode já dar o teste por encerrado. Seria em torno de 9 minutos de estabilização, coisa que nenhum outro sensor de óxido de alumínio conseguiria fazer. A COSA, ela possui outros modelos de analisadores de umidade. Um deles é esse aqui, é o modelo portátil XPDM, que tem um diferencial tecnológico que é a presença de um dispositivo de secagem dentro do equipamento para que, do momento que eu faça uma medição pontual e precise fazer uma segunda medição, eu coloco o sensor dentro do secador e aí o equipamento fica pronto em pouquíssimo tempo para fazer outras medições. Aproveitando essa característica de velocidade de medição, você consegue pôr um secador dentro do equipamento de medição de umidade e você tem medições muito mais rápidas com economia de tempo e precisão. Um outro modelo também é apresentado, que são modelos para áreas classificadas e tem outros modelos também com display local, que é o exemplo do XDT que foi feito no teste agora. Voltamos aos menos 85 graus que partimos o nosso teste aqui, mostrando que em 10 minutos nós conseguimos estabilizar a medição de um analisador com tecnologia HTF de filme hiperfim. O que é 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 o que